Ni hao pessoal Então ó, eu tenho uma barra aqui Como vocês estão vendo É como se fosse uma escada Então o exercício da escada serve pra esqui também Se quiser fazer, né Esticar, treinar, treinar de braço Lembrando sempre de verificar se está firme A estrutura Pra não arrebentar com o teu peso E aqui uma barra Então ó, só tem uma barra O que eu posso fazer? Além dos termos convencionais de barra De subir e descer, né Dá pra fazer exercício isométrico Então uma coisa que dá pra fazer Por exemplo, tendo isso aqui Você pode trabalhar isso aqui, ó Alongamento, sustentação Abre peito Trabalhar em caixa postural E aí você pode fazer isso aqui também, ó Sustenta, contrai Abre o ombro e contrai Braço E ó, sustenta aqui E fica um tempo aqui Isso aqui pega bem Parte de ombros Parte de tapésio Até de costas, né Dá pra fazer também Exercícios de pernas e abdômetros Então você pode, tipo, ficar sustentando Aqui assim, numa isometria Sustenta isometricamente aqui, ó E aí ó, sobe e desce Sobe e desce Faz uns 10 ciclos que já dá um baita trabalho Além de sustentar o braço lá em cima Trabalha o abdômen e pernas, né Então fazer uns 10 ciclos, né Pra sentir Cuidando sempre da sustentação de braço, né E o que tiver que mais Pra fazer É Pode trabalhar também Pra cá, né Trabalhar Exercício Assim, né De bíceps, né Então Aqui, né Subi Esse é Esse eu não tô mostrando tanto Porque esse é tradicional, né Pessoal Ah, mas ó Trabalhar um braço só Sustentação Um braço só Sustentar Né É E isometria no geral, pessoal Então Dá pra brincar bastante Com esse tipo de De barro Alongamento aqui, ó Pessoal Também E corpo pra frente E ó Abrir bem os braços Pra você trabalhar esse alongamento De peitoral E dá pra até fazer isso aqui, ó Recuar E avançar Que vai trabalhar Peitoral pra caramba Isso aqui, ó Peitoral Bíceps É bem bacana Tá bom? Uh Só um pouquinho de exercício de barra O pessoal já dá Muito rendimento Beleza? Então Vocês podem brincar com esses exercícios Além da Tradicional de fazer Força mesmo Na barra, né? Vocês fazem esses exercícios Isométricos, enfim Inclusive, pessoal Ah, mais uma coisa Dá até pra trabalhar Chute, pessoal Os chutes da primeira fase Na isometria aqui Você consegue trabalhar chute Então, ó Chute frontal Chute frontal Chute lateral Chute lateral Chute circular Chute circular Entenderam? Dá pra brincar bastante Aqui, ó Até com as duas pernas Vocês conseguem brincar Fazendo Comprimentos das pernas Vai que num combate Você tem que ficar Apoiado numa barra Chutando alguém Chute lateral Ceux Marra Chute frontal